Bem-vindos, pensadoras e pensadores! Eu sou a Camila Vitorino, hoje eu vou te ensinar a fazer doce de leite de banana, uma receita inédita minha, que é uma solução pra você que ama doce de leite, mas quer uma opção com quase nenhum açúcar. Essa opção aqui, ela substitui perfeitamente o doce de leite comum, é um doce de leite vegano, um doce de leite que, gente, sério, lembra muito, e o mais legal é que você pode rechear tortas, rechear bolos, aí você usa como se fosse um doce de leite normal, mas é muito mais saudável, bora pensar o contrário. Já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho se você é novo ou novo por aqui, curtir o vídeo e compartilhar. A gente vai começar aqui usando três bananas, use o tipo de banana que você quiser, tá? A mais docinha que você encontrar. Quanto mais madura a banana, mais vai ficar com gosto de banana, mas também vai ficar mais doce, tá? A gente vai pegar aqui o copo do liquidificador, e aí a gente corta a banana. Vamos colocar aqui, então, no copo. Eu vou acrescentar aqui, totalmente opcional, meia colher de chá de extrato de baunilha, que a opção é o primo saudável da essência de baunilha. Você pode usar a essência se você não achar o extrato, tá? Ó, isso aqui é opcional, mas combina, tá bom? E por fim, eu vou adicionar aqui uma colher de sopa bem cheia de açúcar de coco. Esse é o único açúcar que a gente vai usar. Esse açúcar, ele vai dar cor no nosso doce de leite de banana, tá? A gente poderia aqui só pegar e bater a banana, mas aí também vai ficar praticamente um doce de banana. A gente vai fazer meio que um doce de leite, tá? Claro, gente, não vai ficar igualzinho o doce de leite convencional, mas é pra você substituir e ganhar mais saúde. Eu sei que é isso que você quer. Vamos colocar aqui. Talvez eu acrescente um pouquinho mais de açúcar de coco depois, tá? Mas vamos começar com essa quantidade, porque a gente quer um doce que tenha baixo teor de açúcar. Não vamos usar água aqui, tá? É só a banana mesmo. Bora bater. Ó, pessoal. Temos aqui um creme. Vou adicionar aqui mais uma colher de sopa de açúcar de coco. Opa. E bora bater. Ok, ó. A gente vai pegar esse creme aqui. Vamos passar por uma panela. E não se preocupe se não ficou com aquela cara de doce de leite no começo, porque a banana vai escurecer quando a gente esquentar, tá? Então aí vai ficar com mais cara ainda de doce de leite. E o açúcar de coco, ele dá um gosto de queimado, porque o açúcar de coco lembra um pouco, assim, um açúcar queimado, né? Então vai lembrar um pouco o gosto de doce de leite também, tá? Aí, claro, se você quiser acrescentar mais açúcar de coco, você acrescenta, tá? Mas a ideia aqui é ter pouco açúcar, tá bom? Ok, gente. Feito isso, vamos ligar aqui, então, o fogo. A gente vai começar a mexer aqui e vai começar a virar uma espécie de doce de banana. A diferença é que tanto a baunilha quanto o açúcar de coco vão dar um gostinho ali que vai lembrar doce de leite. Vamos lá. Pessoal, depois de seis minutos, aproximadamente, no fogo baixo, ele fica assim. Já tá com uma cara mais de doce de leite, tá? Ó. E aí você sempre não pode parar de mexer, tá, gente? Isso é importante, porque senão queima o fundo. E aí o que você vai fazer? Agora você vai dar aquela consistência de doce de leite que você tanto quer. Isso, claro, vai depender de como você quer a consistência, tá? Esse aqui, se você quiser, você pode até pôr na geladeira, ele vai ficar um pouco mais firme. Mas vamos tentar deixar com aquela cara de doce de leite. Então eu vou pegar aqui de novo o copo do meu liquidificador. E eu vou pegar tudo isso daqui e colocar no copo. E aí eu vou medindo aqui, eu vou adicionar leite vegetal, tá? Eu vou começar aqui com duas colheres de sopa de leite vegetal. Isso aqui, gente, é totalmente opcional a quantidade, porque depende realmente de como você quer a consistência, tá? Aí aqui eu vou testando. Ó, bora bater. Aí eu volto e checo aqui se ficou na consistência desejada. Ó, gente, ainda não. Vou adicionar mais leite vegetal aqui, mais duas colheres de sopa. E volto a bater. Olha só, pessoal. Agora já tá numa consistência mais legal, que lembra doce de leite. Olha, que bacana, né? Então, ó, eu vou servir e daqui a pouco eu venho te contar a validade e como armazenar. Pessoal, nosso doce de leite de banana está pronto. Ele é simplesmente um espetáculo, tá? Não só na aparência que lembra doce de leite, mas também no sabor. Então, faça essa receita, uma receita exclusiva do Pensando ao Contrário, que eu desenvolvi pra você. Se você quer apoiar meu trabalho, torne-se membro do Clube dos Pensadores. Você vai receber receitas exclusivas mensalmente só para membros e aí você apoia o meu trabalho. Além disso, e também conheça minhas outras 50 receitas que estão aqui no meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha. Essa aqui é a copa impressa, olha só que bonitinho. Tem também o e-book Vende na Loja Online, Pensando ao Contrário. O link da loja tá aqui pra você na descrição. Vamos falar como armazenar sempre na geladeira e eu sempre recomendo pra você pote de vidro, tá? Porque o plástico muitas vezes começa a pegar aquele sabor das comidas que você guardou e também não é nada sustentável. Então, reaproveite seus potes de vidro. Se você quer comprar pote de vidro, também tem na minha loja online, tá? E aí você guarda com tampa na geladeira, ele chega a durar até 4 dias. Por ter açúcar, o açúcar age como um conservante, então ele dura um pouquinho mais, de 4 a 5 dias. Mas aí eu prefiro que, por segurança, você consuma em até 4 dias. Lembrando, já falei, se você usar uma banana bem docinha, bem madura, vai lembrar o gosto mais para banana, tá? Aliás, a banana nanica, se você usar, ela também lembra um gosto mais de banana do que se você usar a banana prata. Já queria dizer que, porém, se você usar uma banana assim que está semi-madura, vai ficar com mais gosto de doce de leite. Mas aí vai ficar menos doce, porque, claro, a ideia aqui é usar menos açúcar. A gente usou bem pouquinho de açúcar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa super receita exclusiva pra você. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. É isso aí? Até mais! E aí E E E E E E E